Desenhando inseguranças e hoje eu vou desenhar a insegurança de ter coxas grossas E aí gata, você é uma beliche? Não? E esses colchão aí? Nossa, eu sou ridícula E eu vim mostrar pra vocês que isso não é um defeito e sim arte Pra muitas pessoas que têm essa insegurança, ter coxas grossas impede de você usar calça jeans, usar saia Porque acha que não vai ficar tão bom como fica nas pessoas de pernas finas Ou até mesmo não gostar de sentar quando tá de short, sabe? Porém, isso é tudo uma invenção horrível da sociedade Então acionei minhas canetunics e meus outros materiais pra eu fazer esse desenho E tentar mostrar um pouquinho o quão lindo é o corpo de vocês, o jeitinho que eles são Aí eu passei a aquarela e, gente, quando eu botei um milhão no meu canal, eu vou limpar a aquarela, ok? Vocês vencem! E no final ficou assim, gente, eu não gostei muito do desenho porque eu fui escorrendo porque eu tava atrasada pra faculdade Mas eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham pego a intenção Vocês são todos lindos!